Muito boa noite, vocês estão vendo isso aqui, não estão? Esta será a Semana Santa, aqui na igreja de Thornton, começando domingo que vem, ou seja, depois de amanhã, a oito, e indo até a sexta-feira, nós mandamos imprimir já os convites, e amanhã estaremos distribuindo aqui com a igreja, uma primeira metade, nós vamos mandar imprimir talvez outro tanto desse, para que a gente possa distribuir, talvez filhinha, faça chegar um às mãos de cada um que aí está, para você ter uma ideia, no verso tem umas palavras, uns dizeres muito apropriados, e nós queremos que você comece a orar por cinco pessoas, que você quer ter com você aqui cada noite, será de grande importância cada um de nós aqui fazer um esforço especial, e eu diria não apenas um esforço especial, um sacrifício, para estar aqui durante a semana, vai ser uma semana inesquecível, dos dias 13 ao dia 18 de abril, você pode ver que foi feita uma pequena retificação na data, porque nós íamos começar, na verdade, esse domingo agora, mas fui surpreendido essa semana, com um e-mail, de uma reunião pastoral, que é mandatória, eu tenho que estar nela, e ela seria a semana que vem, mas anteciparam, por razões de força maior, anteciparam para essa semana, então nós tivemos que fazer uma alteração, e graças aí a colaboração de Carla Everton, Renato, irmã Elza, Lúcia, foi possível, com o trabalho deles aí, retificar a data, mas nós vamos mandar imprimir, talvez, outro tanto desse, com a data já corretinha, impressa no outro, e, eu não sei, Everton, se muda muito o preço, se a gente fizer o outro brilhoso, encarece muito, ou o papel não suporta? Por gentileza, só para a gente ver, se não ficar tão, ficou muito bom, muito bom, entendeu? Mas, já que a gente vai imprimir mais, pode ficar até melhor, não é? Então, eu peço a você, comece já a pensar nas pessoas que você vai convidar, e ore, peça a Deus, Senhor, toque nos corações, e eleja aí cinco pessoas que você sabe que são as pessoas que são mais possíveis de aceitar o convite, e entregue esse convite assim, olhando no olho, e dizendo, olha, esse é um compromisso, você é minha convidada especial, ou você é meu convidado especial, nós vamos distribuir além dos cinco, mas eu estou dizendo cinco, são aquelas pessoas que você vai, você vai zero in, essas aqui eu vou pegar no pé, para que vão comigo, e aproveitar, Jessiquinha, a gente preparar música para a semana toda, eu ia até dizer, irmãos, os cultos nossos de sexta-feira precisam de música, os cultos de terça-feira precisam de música, não é só sábado, e eu já dei um toque no grupo Second Chance, para ver se eles podem estar conosco na abertura no domingo, e já disse que a data mudou, então, vamos fazer uma programação rica, irmãos, vamos fazer uma coisa animada, vamos dar a Deus uma oferta de sacrifício nessa semana, ou seja, que oferta será essa? A nossa dedicação, se a gente trabalha e o nosso trabalho é distante, não daria para a gente voltar em casa, para vir aqui, que tal você levar a roupa da igreja na mala do carro e chega aqui, troca, tem banheiro aí, não é isso, faça qualquer sacrifício para você estar, porque imagina, a visita chega aqui e vê a igreja vazia, a visita vai dizer, oh, esse negócio não é tão importante assim, não, o pessoal daqui não está dando valor, não é, e nós estamos providenciando brindes para distribuir a cada noite, com as visitas, com quem trouxer mais visitas, enfim, conto com você para que nós façamos uma semana de evangelização poderosa nessa igreja. Nosso tema dessa noite tem como título uma pergunta, envolvido ou comprometido? envolvida ou comprometida? Como é que está você? Diz para mim. Você se sente envolvido ou envolvida com a obra de Cristo, com a sua igreja aqui na terra, com sua missão, ou você se sente comprometida? Quem quer arriscar aí uma resposta? Qual é o seu caso? Carla já disse que está comprometida, aleluia. E os demais o que dizem? Os dois? Hein? Nenhum dos dois é seu caso? Meu Pai do céu, have mercy. Queridos, nós temos que entender uma coisa, isso é um assunto de salvação ou perdição. Se você não estiver, e eu sei que a Débora, francamente, ela falou espontânea, falou uma realidade, nós geralmente não estamos mesmo, nenhum dos dois, só não admitimos porque fica feio, não é? Mas sabem, queridos, eu já falei aqui uma frase algumas vezes, eu só vou repeti-la porque eu acho que será útil, a Bíblia nos diz que não trabalhar para Deus é tão ofensivo aos olhos dele quanto trabalhar contra ele. Não trabalhar para Deus é tão pecaminoso quanto quebrar a sua lei. Sabia disso? Estão lembrados daquele servo que enterrou o seu talento? Jesus diz que o senhor que fazia o acerto de contas, que é Deus, vira para aquele moço e diz o quê? Ele devolveu o talento que foi dado a ele. Os dois que investiram e trouxeram mais talentos, receberam uma comenda, receberam um elogio. Bom estar, bem estar, servo bom e fiel. Não é isso? Sobre o pouco, foste fiel, sobre o muito, te colocarei. E o que devolveu o talento que tinha sido dado a ele? Recebeu que tipo de palavras? E que palavras ele ouviu? Servo mal e infiel. Então, queridos, se nós não estivermos comprometidos com a causa de Cristo, nós ouviremos esse veredito, servo mal e infiel. Eu não quero ouvir isso, eu não sei quanto a você, mas Deus nos dá oportunidade. Nessa noite eu quero convidá-los a meditar um pouco sobre esse assunto comigo. Eu não consigo pensar em compromisso sem que me venha à mente pelo menos quatro figuras, quatro jovens, quatro jovens adolescentes. Nós vivemos numa época em que se busca todo tipo de desculpa para as falhas dos nossos jovens, para seus shortcomings. A gente está sempre arranjando uma desculpa. Ah, é por causa disso, ah, é por causa daquilo, ah, é por causa daquilo outro. Queridos, a obra adventista do sétimo dia começou com jovens. E eu creio que essa obra vai terminar com jovens. Agora, o que nós estamos precisando é ajudar esses jovens a entender qual é a sua função, seu papel. Temos que ajudar nossos jovens, alguns deles, não são todos, a sair da apatia em que se encontram e se comprometerem. Não podem estar nem comprometido, nem envolvido. Nós temos que nos definir. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, são os nomes originais deles. Esses estavam comprometidos com o Deus ao qual serviam. Se você quiser abrir sua Bíblia em Daniel, capítulo 1, e ver o versículo 8, Veja o que diz Daniel 1, verso 8. Daniel, capítulo 1. Apreciaria-se, ah, você não tiver uma Bíblia, a gente pode pegar uma e te emprestar. Talvez, Ananias poderia fazer a gentileza de alcançar algumas Bíblias para aqueles que não conseguiram trazer as suas. Nós gostaríamos que todos acompanhassem o sermão. Abrir a Bíblia, irmãos, é um exercício que nos beneficia espiritualmente. Se não temos tempo de abrir-la durante a semana, vamos abri-la, pelo menos na igreja, né? Para a gente não perder o costume e, pelo menos, se identificar com ela, saber onde fica o Velho Testamento e o Novo já é uma grande coisa. Quem não tem Bíblia e queriam a emprestada, pode levantar a mão, por gentileza. Todos têm Bíblia? Débora tem Bíblia? A Débora não tem. Então, por gentileza, ajudem aí a localizar o texto. Daniel, capítulo 1. Vamos ver o que diz o versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Vejam o que diz esse verso. Daniel 1, verso 8 diz... Vou aguardar um pouquinho até que todos encontrem. Estamos falando de comprometimento. O tema de hoje, o título é envolvido ou comprometido. Daniel 1, verso 8 diz assim... E Daniel assentou no seu coração... O quê? O que diz na sua Bíblia agora? Assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu aos chefes dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Olha, queridos, quando eu leio a história desses jovens, eu fico simplesmente maravilhado. Sabem, Daniel, ele não é um daqueles personagens da Bíblia que passam despercebidos. Muito pelo contrário. Daniel é um personagem bíblico que nos impressiona por sua fidelidade a Deus. Por seu compromisso com Deus. Notem, aqueles meninos haviam sido trazidos para a Babilônia como escravos, como prisioneiros. Eram adolescentes. Daniel, nessa época aí, Misael, Ananias e Azarias, eles tinham entre 17 e 18 anos de idade. Tudo que Babilônia queria fazer era mudar aqueles moços, transformá-los em genuínos babilônicos ou babilônios. Babilônicos, eu penso. Tudo que o rei queria era fazê-los genuínos babilônicos. E se você olhar um pouquinho atrás, você verá que o rei mandou mudar a roupa daqueles meninos. Mandou mudar a forma de sua vestimenta. Se você olhar um pouquinho mais, você verá que o rei mandou trocar o nome daqueles meninos. É interessante isso. E o rei estava tentando, com isso, mudar a personalidade, o caráter daqueles meninos. Então, tudo que o rei queria era tirar aqueles meninos da sua sintonia com Deus. E colocá-los fora dos trilhos. É impressionante a gente olhar. Você sabe, hoje a gente escolhe nome para filho em revistas. Ou a gente vai aí na internet. Mas, nos tempos bíblicos, não. Os pais buscavam o caráter que eles almejavam para seus filhos, eles já colocavam no nome. Eu tenho que tirar o chapéu. Meu filho e a minha nora tiveram essa preocupação ao escolher o nome dos filhos deles. E, Daniel, queridos, os senhores sabem que Daniel significa Deus é juiz. Os pais de Daniel, quando colocaram esse nome nele, já queriam que, cada vez, era a intenção sua, que cada vez que o nome dele fosse chamado, cada vez que ele ouvisse o seu nome, ele se lembraria de que Deus é o seu juiz. E assim era com os demais jovens. Ananias significa Jeová é misericordioso. Misael significa aquele que pertence a Deus. E Azarias significa Jeová ajuda. Notem os nomes. Agora, queridos, o que faz o rei ali em Babilônia? Tira o nome de Daniel, que quer dizer Deus é meu juiz, e coloca nele o nome de Beltzazar. Beltzazar quer dizer protegido por Bel. Bel era a principal deidade babilônica. E é interessante, queridos, que o rei tenta, dessa maneira, fazê-los perder de vista o caráter que seus pais queriam que eles mantivessem já ao ouvir o seu nome. Sadraque, que foi o nome dado a Ananias. Tanto Sadraque quanto Mesaque são dois nomes que os comentaristas bíblicos dizem O significado não é muito certo, não é muito exato, mas acredita-se que foram nomes dados também em homenagem a outras deidades babilônicas. Abdenego, quer dizer, servo do deus Nabu, ou Nebo, o deus da sabedoria. Então, quando o rei mudou os nomes daqueles meninos, já estava querendo mudar o seu caráter. Quando o rei mudou a sua forma de vestir, quando o rei agora tenta mudar a sua forma de se alimentar. Estão lembrados do que nós temos dito aqui? Deus quer controlar o nosso corpo através da nossa mente. Satanás quer controlar a nossa mente através do nosso corpo. E por isso, o rei manda dar a eles as iguarias do rei. Aqueles eram meninos simples, haviam vindo de vida muito simples. E agora estavam diante de comida que era uma verdadeira luxúria. E eu imagino que alguns deles mergulharam de cabeça no banquete. Mas o texto que nós lemos, Daniel 1, verso 8, diz que Daniel, e claro, esse conceito aqui se aplica a seus colegas, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manar do rei, ou do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Queridos, isso para mim é de extrema importância. Embora alguns gostem de enfatizar a segunda parte do texto aqui, discutindo a preocupação com a dieta alimentar, eu quero dar ênfase um pouco hoje na primeira parte desse texto, que para mim é importante, focaliza a decisão de Daniel que antecede as prováveis dificuldades ali na corte babilônica. Ou seja, Daniel não era do tipo que deixava para tomar decisões importantes na hora da aprovação. Daniel já tinha esse assunto definido na sua cabeça com antecedência. Não era na hora da aprovação. Queridos, quantas vezes nós temos caído porque nós deixamos para decidir o que vamos fazer na hora que estamos sendo tentados. A menina sai com o namorado no carro e depois que os dois estão sozinhos, numa área deserta, aí é que vão decidir até onde eles vão. E sempre, sempre, quando eles param para decidir, já foram além do que deveriam. Então, o seguro é nunca entrar no carro com o namorado. E nós, pais, precisamos ajudá-los. Eu digo porque eu tive uma filha adolescente em casa e não tinha esse negócio de vou sair com o meu namorado. Na época, namorava um rapazinho da igreja. Não vai junto no carro, não. E se for, eu vou atrás com o farol alto, acompanhando. Foi, eu fiz isso mais de uma vez. E eu recomendo. Você quer ver sua filha um dia entrar de branco na igreja? Coopere com Deus para que assim seja. Eu sei que, depende de oração, nós nunca vamos conseguir controlar 24 horas. Mas, queridos, não tenhamos medo de encarar essas carinhas que hoje tentam nos ameaçar, nos amedrontar. Hoje, essa meninada faz umas carinhas que tentam intimidar os pais e alguns pais se intimidam mesmo. Eu fico arrepiado de ver. Se os pais de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdanego não tivessem sido os pais que foram, eles hoje não teriam seus nomes aqui na Bíblia. É compromisso nós como pais. Primeiro, dar um exemplo. Segundo, manter as rédeas bem firmes. E Daniel, queridos, quando chegava a tentação, Daniel já sabia o que ia fazer há muito tempo. Ele já havia assentado no seu coração o que é certo, o que é errado, o que ele faria, o que ele não faria. Um outro aspecto do caráter de Daniel aqui, queridos, eu vejo um pouquinho mais à frente. Se a gente for até o capítulo 6 de Daniel, no versículo 5, nós vamos deixar um pouquinho de lado agora Sadraque, Mesaque e Abdanego e nos concentrar um pouquinho em Daniel. Notem que Daniel, capítulo 6, versículo 5, nós temos aqui Daniel agora diante de uma outra situação bem diferente daquela inicial. Notem só, o tempo passou, Daniel agora já tinha mais de 60 anos e Daniel 6, versículo 5, Daniel está diante de um complô contra ele porque os seus companheiros de governo ali no Império Babilônico o invejavam por saber quem era o calibre, que calibre ele possuía. E agora eles fazem uma trama para comprometer Daniel, para complicar Daniel, para tentar levar Daniel a ter problemas com o rei. Daniel, capítulo 6, versículo 5, aqueles homens no seu complô, no seu coluio contra esse servo de Deus, dizem, diz assim, Então estes homens disseram, Nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel se não a procurarmos contra ele. Aonde? Aonde, irmãos? Na lei do seu Deus. Sabem, queridos, é possível a gente traçar um paralelismo entre Daniel 6 e Daniel 3. Você se lembra do que trata Daniel, capítulo 3? Daniel, capítulo 3, trata da fornalha de fogo ardente. Quando o rei mandou fazer aquela estátua toda de ouro. Você lembra? Por que será que o rei mandou fazer a estátua toda de ouro? Alguém poderia me ajudar? Estão lembrados do capítulo 2 de Daniel, que tem uma estátua com a qual o rei sonhou? Que parte daquela estátua era de ouro? A do capítulo 2? Era a cabeça. A cabeça representava quem? Babilônia. O rei Nabucodonosor. E uma vez que o peito da estátua e seus braços já eram de prata, e ouro representava Babilônia, representava Nabucodonosor, e agora vem prata, isso já era uma indicação de que o império de Nabucodonosor teria um fim. Passaria. E essa ideia não agradou a Nabucodonosor? Por isso ele manda fazer uma estátua toda de ouro. Ele diz, calma, quem é que vai dominar meu império? Quem é que vai me tirar do poder? Quem é? E mandou fazer a estátua toda de ouro. Vocês sabem que os reis naquela época eram deidades. Eles eram considerados deuses. E agora ele manda colocar uma estátua, não é isso? Que era um símbolo dele, numa planície, numa planície que havia chamada Dura. E ali na planície de Dura, o rei manda erigir aquela estátua, manda construir aquela estátua que tinha aproximadamente 30 metros de altura e 3 metros de largura. 3 metros de largura. Deixa eu ver. É desse poste aqui. Aqui está. Essa era a largura da estátua. 30 metros de altura. É o equivalente a um prédio de 10 andares. E ele coloca essa estátua toda de ouro na planície de Dura e manda tocar uma música para que todos se ajoelhem diante da estátua. Todos o adorem. E nós sabemos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, não se ajoelharam. Se você e eu estivéssemos lá, quem sabe nós diríamos, eu vou amarrar o sapato aqui. Não é para que o pessoal pense que eu estou adorando, mas Deus sabe que eu não estou, estou só amarrando o sapato. Queridos, nós somos geralmente propensos a fazer isso. A gente dá um jeitinho para enganar, para passar na situação. Eles não fizeram, eles ficaram de pé. Quando foram denunciados para o rei, o rei disse, olha, vocês agora já deveriam ser mortos, mas como vocês são jovens muito especiais, já ocupam cargos de ministério no meu governo, eu vou mandar tocar de novo. Você está vendo essa multidão aí? Todo mundo vai ter que ajoelhar de novo. Mas é porque eu aprecio muito vocês e vou dar mais uma chance a vocês. E um deles disse, senhor rei, desculpa, mas você não manda tocar não. Não manda não, sabe por quê? Nós não vamos ajoelhar. O rei disse, o quê? É isso mesmo, o senhor viu certo. Não vamos ajoelhar. O rei disse, vocês estão vendo aquela fornalha ali? E eu posso imaginar aquela fornalha, fogo, as labaredas saindo assim pela porta da bicha. E ele disse, olha, se vocês não se ajoelharem, eu vou jogar vocês ali dentro. Eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês daquele fogo. Disseram, olha, se o senhor quiser jogar a gente ali, pode nos jogar. E saiba, o Deus que nós servimos tem poder de nos proteger daquele fogo. Se ele quiser, se ele não quiser, nós vamos virar torresmo ali na hora, mas adorar a sua imagem não. E nós sabemos o resultado. Aqueles homens fortes que os jogaram, todos morreram. E eles caíram dentro do fogo. E somente as cordas que os amarravam, queimaram. Nem um fio de cabelo queimou. O rei olha, um súdito seu ao lado, o rei diz, espera aí, espera aí, nós não jogamos, não foram três? Foram. Não tem quatro lá dentro? Tem quatro. E olha, eu vejo quatro, parece, parece como os deuses. Queridos, meu Deus diz lá em Isaías, ao passares pelo fogo. É, ao passares, exatamente, você está certíssimo. Eu fui lá para o final logo, mas vamos do começo. Ao passares pelas águias, elas não te submergirão. Ao passares pelos rios, não é isso? Ele não te afogará. Ao passares pelo fogo, a sua chama não te queimará. E, queridos, Deus diz, eu estarei contigo. E ali estava ele. Agora, notem, temos o capítulo 6, Daniel, fiel. Por que Daniel não estava ali na planície de Dura? Muitas vezes, pessoas têm me perguntado isso. Queridos, ninguém sabe a resposta. Alguns comentaristas bíblicos creem que Nabucodonosor conhecia suficientemente a têmpera de Daniel. Seu caráter, sua firmeza para saber. Ele não vai. Ele não vai ajoelhar. Esses aí podem até ser mais ele. Eu sei que não vai. Então, ele já deixou fora para evitar passar vexame. O que ele não contava é que os três tinham a mesma têmpera espiritual de Daniel. E amém por isso? Mas agora, os seus companheiros de governo enciumados tentam achar uma falta em Daniel na própria lei do seu Deus. Eu acho isso aqui simplesmente fantástico, querido. Sabe por quê? Quando a hora do teste chega agora para Daniel, ele se comporta no mesmo nível dos seus companheiros lá na planície de Dura. Daniel sabia da ameaça dos seus inimigos. Daniel 6, 7 diz aí que em 30 dias ninguém poderia fazer um pedido a nada e a ninguém que não fosse o rei. E acontece que Daniel era um homem de oração. Irmãos, não se trata de um pecado que Daniel não quer cometer. O que me encanta nesse contexto aqui é isso. Não se trata de um pecado que Daniel não quer cometer, mas se trata de um dever que Daniel não quer deixar de cumprir e nem pode deixar de cumprir, de acordo com a sua consciência. Irmãos, eu acho interessante que os amigos de Daniel se recusaram a prestar homenagem àquela imagem lá na planície de Dura. Ou seja, seus amigos se recusaram a prestar uma homenagem idolátrica e Daniel, por sua vez, recusa-se até mesmo a omitir ou ocultar a sua adoração ao verdadeiro Deus. Eu tenho que reconhecer a... Eu tenho que confessar minha admiração ao ver os muçulmanos quando dá a hora de eles orarem. Não importa onde eles estejam, eles oram. Não importa quem esteja olhando, eles não estão nem aí. Eles tiram sua flanelinha, seu tapetezinho e põem no chão ali e ali eles batem a cabeça no chão e levantam as mãos. Não querem saber onde estão. Pode estar no meio de um shopping, pode estar no meio de um aeroporto, pode estar onde estiver, eles oram. E nós, adventistas, às vezes sentamos num restaurante e na hora que vamos orar pela comida, a gente faz de conta que está bocejando, enquanto isso a gente está orando para que ninguém veja. A gente orou, que vergonha, que pena. Meu filho foi missionário na Tailândia e ele disse que quando chegou ali a primeira vez, ele foi orar com o grupo de alunos que ele dava aula de inglês e aula de natação e todos aqueles meninos budistas e o Marlon os convidou para orar e ele orou assim. E ao término da oração, um dos meninos maiorzinhos olhava para ele assim e depois teve coragem e disse assim, o seu Deus não é muito importante, não é? E o Marlon disse, como não é importante o meu Deus? Como você diz isso? Ele disse, não, eu estou julgando pela forma como você orou. E o Marlon disse, o que está de errado na minha forma de orar é que você botou as mãos para baixo. Eles, na cultura deles, quando Deus é fraquinho, eles oram com as mãos assim. Quando Deus é mais importante, a mão vai subindo. Quanto mais importante é o Deus, mais sobe a mão. Por isso que alguns deles oram com as mãos para cima. E aí o Marlon disse, oh! Então, a partir de agora eu tenho que orar assim? Sabem, queridos, a verdade é que, às vezes, nós tratamos o nosso Deus como se ele não fosse tão importante. Nós conversamos com ele muito pouco, nós damos a ele pouco valor. Os inimigos contavam com a integridade de Daniel. Eles disseram, olha, nós não vamos achar falha neles se não for na lei do próprio Deus dele. E o que mais me encanta é que Daniel não os desapontou. Eles buscavam falhas. Então, vamos lá, vocês vão achar, porque eu não vou me acovardar, não. Sabem, às vezes eu fico pensando aqui, o que é que faria, o que é que eu faria no lugar de Daniel? O que é que você faria no lugar dele? Alguns provavelmente encontrariam a razão para racionalizar sua conduta pensando assim, bem, eu vou fechar a janela, afinal de contas, Jesus disse, quando orares, Jesus nos mandou entrar no quarto, fecharam a porta, então eu vou fazer como Jesus mandou. Mas há quanto tempo Daniel orava com aquela janela aberta? Queridos, por pelo menos 60 anos, Daniel fazia aquilo todos os dias. Todos os dias. E notem que nós poderíamos talvez até dizer, bom, eu não preciso orar com a janela aberta, eu posso orar mentalmente, não preciso me ajoelhar aí para não ser perseguido, eu vou orar mentalmente, Deus sabe. Daniel poderia também ter racionalizado e pensado dessa maneira, mas a atitude dele, queridos, não seria diferente agora, porque ele não iria fazer nada novo, muito menos ele iria encenar para impressionar. Mudar naquele momento, queridos, seria o equivalente a adotar a essência do decreto, submissão ao capricho urbano. Se Daniel mudasse, ele estaria com medo do rei. Sabem que às vezes a gente, diante de pressões menores, pequenas, a gente cede, porque a nossa confiança em Deus é muito rasa. Bom, queridos, Deus nos permite passar por provas apenas para nos fazer melhores. Eu louvo a Deus por nós termos uma igreja indocumentada nesse país. Sabe que eu tenho medo de hora que estiver todo mundo documentado? Porque a maioria vai se esquecer de Deus. Eu já vi vários exemplos de pessoas que quando não tinham documento, eram mais fiéis, buscavam mais a Deus. Depois as coisas normalizaram, ficaram como no frana crioulo basofo, e o primeiro que leva a bicicleta é Deus. Deus é deixado de lado. É assim quando a gente chega aqui, quando a gente chega aqui, a gente se apega a Deus, porque a gente não tem ninguém, não fala inglês, não conhece ninguém, entendeu? A gente olha para a direita, não tem saída, olha para a esquerda, não tem para frente, não tem para trás, não tem, ó Senhor, só tenho a ti, Senhor me socorre. Os cultos de oração ficam assim, quando vinha gente do Brasil, era uma benção. Mas aí o pessoal começa, a poeira vai baixando, o nego começa a se achar, e tal, daí a pouco já tem uma casinha para morar, já tem um trabalho, primeiro que é deixado, já no descanteio. É Deus? É Deus? Que pena. Daniel, queridos, chegar ali como escravo, escravo, Daniel agora era um alto funcionário do governo, era um homem respeitado, mas nunca a sua comunhão com Deus foi alterada. Ninguém nunca conseguiu mudar sua agenda espiritual. Podiam mudar seu esqueleto de trabalho, mas sua comunhão com Deus não. Eu fiquei tão feliz porque semana passada, não, agora já há duas semanas, me ligou um jovem lá de Dallas, um menino que eu tive a alegria de vê-lo na sarjeta moral, e Deus tem me usado como instrumento para guinchá-lo. Um menino que andava com as calças caindo, com as pernas abertas assim, cheio com as trancinhas no cabelo, e o pai chegou para mim um dia desesperado, disse, pastor, o que eu faço com isso? Entende? E eu decidi me aliar àquele pai para ajudar aquele menino. Esse menino chama-se Walter Tadeu. E o pai dele é simplesmente o chefe da Segurança Nacional de Angola. E, bem, sentamos um dia com o Walter, é uma longa história, mas o fato é que tive a alegria de estudar a Bíblia com o Walter e conversar com ele, dizer, filho, vamos mudar, vamos sair dessa vida. E Walter aceitou o convite. Eu vim para cá, batizamos o Walter. Estava firme na igreja lá, uma bênção aquele menino, uma bênção. E eu vim embora, perdi contato com o Walter. Outro dia, meu telefone toca, o número de lá de Texas, eu falei, será quem é? Quando eu atendo, quem era? Walter. Pastor, ainda é seu número? Eu falei, eu não mudei meu número. Ah, que bom, pastor. O senhor ainda ora ao meio-dia? Eu falei, eu oro. Eu estou ligando porque eu quero ser seu parceiro de oração. Eu posso orar com o senhor todo dia, ao meio-dia? Eu digo, mas claro. Irmãos, todos os dias, ao meio-dia. Meu telefone me lembra que é hora de orar, em seguida toca, é Walter ligando. E outro dia, deu meio-dia, ele não me ligou, eu liguei para ele. Aí ele falou baixinho assim, ele me chama assim, senhor postor, com aquele sotaque de angolando. Senhor postor, eu estou em um exame aqui na universidade, por isso que eu não te liguei. Estou no meio de uma prova. Eu pensei que ia dar para terminar para orar, mas não deu. Eu digo, fique tranquilo, continua a sua prova que eu vou orar por você. Sabem, queridos? E eu disse, puxa vida, que bom que, que esse menino, continua firme. E a pergunta, o senhor ainda continua orando ao meio-dia? Olha, irmãos, eu convido vocês, façam uma experiência. Põe seu celular para despertar ao meio-dia, para você orar, onde você estiver. Que seja uma oração curta, mas faça. Sabe por que? Daniel orava três vezes ao dia. No dia que ele foi lançado, nesse incidente aqui, foi lançado numa cova cheia de leões que estavam há semanas sem comer. Nenhum tocou em Daniel. Nenhum. E quando o rei, no outro dia, o guinchou daquela cova e jogou ali seus acusadores, juntamente com suas famílias, a Bíblia diz que eles não tocaram o solo. Os leões os devoraram ainda no ar. Para você ter uma ideia de quão famintos eles estavam. Daniel orava três vezes ao dia e fechou a boca dos leões. Davi orava três vezes ao dia e foi um paria. Davi fez coisas que você e eu, pela graça de Deus, nunca faremos. Desceu numa profundidade que seguramente nós jamais chegaremos lá. E foi chamado depois um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi se tornou um homem de oração. Irmãos, nós temos tido problemas, sabe por quê? Nossa vida espiritual não está legal. Por isso que às vezes nós usamos coisas que o mundo usa. O doutor Bakioch fala no livro Christian Dress and Adornment. Nós usamos o que amamos e amamos o que usamos. O problema é só esse. Às vezes a gente fica com dificuldades com algumas pessoas por causa de algumas vaidades, mas o problema é que a vaidade está no trono do coração. Não é Cristo que está. O dia que Cristo entrar, tudo mais sai. No coração de Daniel estava Cristo. E olha, amados, eu quero concluir com uma experiência que os senhores seguramente leram na meditação matinal desse ano, do dia 16 de março. os senhores seguramente se depararam no dia que leram aquela meditação, o doutor Amin Rodor menciona uma carta que Billy Graham leu para toda essa nação numa das suas pregações. Era uma carta que foi escrita por um jovem universitário norte-americano que havia deixado esse país e havia se convertido ao partido comunista. Então ele escreveu uma carta para sua namorada aqui na América explicando à sua noiva as razões pela qual ele estava agora rompendo o seu noivado com ela. E olha só o que dizia a carta. Ele dizia assim, o moço dizia, nós comunistas temos um alto índice de baixas. Somos alvejados, somos enforcados, linchados, aprisionados e mortos. Somos ridicularizados e despedidos de nossos empregos. De todas as formas nossa vida é tornada desconfortável. Uma considerável percentagem de nós é morta ou aprisionada. Vivemos na pobreza. Devolvemos ao partido cada centavo que não é absolutamente necessário para nossa sobrevivência. Prestem atenção nisso, irmãos. Nós comunistas, ele segue dizendo na carta, não temos tempo nem dinheiro para filmes ou para ir a shows e concertos. Não temos tempo nem dinheiro para restaurantes, casas bonitas ou carros novos. Nossa vida é governada por um grande e dominante ideal, a luta pelo comunismo mundial. Nós comunistas temos temos uma filosofia de vida a qual nenhuma soma de dinheiro poderia comprar. Temos uma causa pela qual lutar. Uau! Subordinamos todos os pequenos ideais e a nós próprios a esse grande movimento da humanidade, o comunismo. Se nossa vida pessoal parece difícil, somos adequadamente recompensados pelo pensamento de que cada um de nós está contribuindo para algo novo, verdadeiro e melhor. Olhem só, sou mortalmente zeloso pela causa comunista, diz o jovem na sua carta. Ela, a causa comunista, é minha vida, meu negócio, minha religião, meu passatempo, minha namorada, minha esposa, minha amante, meu pão e minha carne. Eu trabalho nela durante o dia e sonho com ela durante a noite. Portanto, eu não posso manter nenhuma outra amizade, nenhum amor, nem mesmo uma conversa sem relacionar isso com o comunismo. Eu avalio as pessoas, livros, ideais e ações de acordo com o seu efeito sobre a causa comunista. Já estive aprisionado por minhas ideias e estou pronto para comparecer diante do pelotão de fuzilamento por ela. Irmãos, isso é o que nós podemos chamar de compromisso. Não resta dúvida de que compromisso com a causa errada, mas é compromisso. Imagine se nós pudéssemos dizer o mesmo que esse moço falou e tirar comunismo e colocarmos cristianismo. Que tal? Se você jovem escrevesse uma carta para seu noivo, se você jovem escrevesse uma carta para sua noiva e nessa carta você dissesse nós cristãos temos um alto índice de baixas, ou seja, nos matam. Somos alvejados, enforcados, linchados, aprisionados e mortos, ridicularizados e despedidos de nossos empregos. De todas as formas, nossa vida é tornada desconfortável. Uma considerável percentagem de nós é morta ou aprisionada. Vivemos na dificuldade, devolvemos ao cristianismo a causa de Deus cada centavo que não é absolutamente necessário para nossa sobrevivência. Nós, cristãos, não temos tempo nem dinheiro para filmes ou concertos ou shows. Não temos tempo nem dinheiro para restaurantes, casas bonitas ou carros novos. Nossa vida é governada por um grande dominante ideal, a luta pelo cristianismo mundial. Ah, queridos, como seria diferente nossa vida. Nós, cristãos, temos uma filosofia de vida a qual nenhuma soma de dinheiro poderia comprar. Nós temos uma causa pela qual lutar o cristianismo. Subordinamos todos os pequenos ideais e a nós próprios a este grande movimento da humanidade, o cristianismo. Se nossa vida pessoal parece difícil, somos adequadamente recompensados pelo pensamento de que cada um de nós está contribuindo de fato para algo novo, verdadeiro e melhor. Nós podemos dizer isso. E, queridos, nós poderíamos dizer ainda somos mortalmente zelosos pela causa do cristianismo. O cristianismo é minha vida, meu negócio, minha religião, meu passatempo, minha namorada, minha esposa, minha amante, meu pão e minha carne. Eu trabalho no cristianismo e para o cristianismo durante o dia e sonho com o cristianismo durante a noite. Ah, amados, que igreja seria a nossa se essa fosse a nossa realidade. Portanto, diríamos na sequência, eu não posso manter nenhuma outra amizade, nenhum amor, nem mesmo uma conversa sem relacionar isso com o cristianismo. eu avalio as pessoas, livros, ideias e ações de acordo com o seu efeito sobre a causa do cristianismo. Já estive aprisionado por minhas ideias e estou pronto para comparecer diante do pelotão de fuzilamento por essa causa. Isso é compromisso. Pergunto a você, eu faço um apelo, eu faço um apelo, minha juventude querida, vamos levar esse assunto a sério. Sabe por quê? O tempo está acabando. Essa apatia nossa pode ser engraçada, mas ela é letal. Tem efeitos eternos. você pode até intimidar os seres humanos com sua atitude, mas saiba que você está marchando para o fim sem Cristo e sem salvação se você não mudar sua atitude com as coisas espirituais. A gente tem que parar de ser tão descuidado com as coisas espirituais. Amados irmãos, consagremos-nos a Deus, lembremos-nos, estar envolvidos com a causa de Cristo não é suficiente. Temos que estar comprometidos com ela. Os senhores vão se lembrar de quando um dia nós falamos aqui sobre a diferença entre a participação do boi e a participação da galinha quando se faz um eggsberg. Estão lembrados? A galinha apenas se envolve no processo, ela dá o ovo, o boi se compromete, ele dá sua própria vida para que um eggsberg se torne realidade. na igreja Adventista do sétimo dia, irmãos, há muita gente que está apenas envolvida, dá a sua oferta, patrocina projetos missionários com dinheiro, está aí, manda um missionário, isso é envolvimento, Deus precisa do seu e do meu comprometimento. nós nós vamos ter nós vamos ter uma semana santa aqui, a semana do calvário, a semana de evangelismo 2014, semana de abril, eu quero fazer um apelo a vocês, em nome de Jesus, façam um sacrifício extra nessa semana, para estar aqui a cada noite, trazendo uma visita, incorporando e engrossando as fileiras, se no final dessa semana, queridos, uma alma se converter, uma alma desejar estudar a Bíblia, nós teremos a eternidade para festejar, porque valeu. Sábado, eu preguei em Brockton, e eu fiz um apelo, e não estava planejado, eu não tinha pensado antes em fazer um apelo, na hora que eu estava terminando o sermão, eu posso dizer, Deus me colocou no coração, o a iniciativa e o desejo de fazer um apelo, e eu fiz o apelo, e vieram algumas pessoas à frente, e eu estava para terminar o apelo, porque eu não queria ficar insistindo muito, eu não gosto de ficar insistindo, e eu disse, olha, eu sei que tem alguém aí lutando ainda para levantar, e eu vou dar mais um pouquinho de tempo para você vir, pelo menos mais uma pessoa, eu sei que está lutando, irmãos, eu confesso, essas palavras não saíram de mim, e de repente um rapaz se levanta e vem à frente, e depois ele me liga e diz assim, pastor, eu estava no banco lutando, eu querendo me levantar, eu sou batista de nascimento, aqui na América eu tenho frequentado a igreja da assembleia, e em toda a minha vida eu nunca me levantei num apelo, nunca, e quando o senhor chamou, eu tive vontade de levantar, mas as pernas ficaram bambas, ele disse, e eu falei para a minha namorada, olha como eu estou e ele disse, eu tremia, e a minha namorada perguntou, você quer que eu vá com você, disse não, isso é um assunto entre eu e Deus, eu só espero que o pastor não pare de insistir, eu espero que ele não pare de chamar, e eu lá na frente lutando comigo mesmo, porque eu não queria ficar insistindo muito, mas algo me fazia insistir, e ele veio, e ele me disse, pastor, eu quero que o senhor saiba, eu não fui aí por um acaso, eu não brinco com coisa séria, eu quero me batizar, e eu vou me batizar, e ele disse, pastor, a minha mãe veio me visitar do Brasil, e nós crescemos na igreja batista, minha mãe é batista a vida inteira, e eu disse para minha mãe, mãe, eu sempre aprendi que era o domingo, agora encontrei aqui os adventistas, e eles vieram me dizer que é sábado, mãe, assiste esse DVD que me deram aqui, e ele disse que a mãe dele foi para o Brasil e assistiu o DVD, e disse para ele outro dia num telefonema, filho, os adventistas têm razão, ela disse, eu fui perguntar ao meu pastor, eu disse, pastor, me explica onde é que está o domingo na Bíblia, me mostra onde é que a Bíblia manda santificar o domingo, porque eu estou descobrindo na Bíblia que é o sábado, e ele disse que o pastor virou para a mãe dele e falou assim, ó irmã, eu acho que foi mesmo o Papa que mudou esse negócio, e a mãe disse, sabe pastor, eu não posso mais vir aqui à igreja, porque para mim vir aqui ou ir na igreja católica não faz diferença, se for para vir aqui eu prefiro então para a igreja católica, vou adorar a Virgem Maria, por isso eu não venho mais aqui, e também não vou lá não, eu vou é para a igreja Adventista, porque lá está a verdade, e ela disse para o filho, eu estou indo para a igreja aos sábados, e ele disse para mim, pastor, eu sempre confiei na minha mãe, eu queria que minha mãe me provasse que os Adventistas estavam errados, e ele disse, eu agora estou confuso, porque eu tirei minha mãe da religião dela a vida inteira, minha mãe está com mais de 70 anos, eu falei, filho, você foi um instrumento nas mãos de Deus, sabe que é assim que Deus trabalha, queridos, essa semana vai ser nossa oportunidade de convidar pessoas aqui, e eu digo a você, cada pessoa que você convidar, e não vier, você está livre do sangue dessa alma perante Deus, convide sua coleguinha de escola, seu coleguinha de escola, seu colega de trabalho, seu vizinho, a minha esposa outro dia deu um livro, esse novo livro, A Nova Esperança, para a nossa vizinha de frente, a Lourdes, e Lourdes hoje saiu com ela para caminhar, depois do inverno, sai do casulo, e Lourdes diz para ela na caminhada, me dá mais livro, eu estou gostando demais, eu quero dar para umas amigas minhas, é o Espírito Santo trabalhando, irmãos, então vamos nos, vamos nos empenhar, irmãos, eu não creio que está longe a volta de Jesus, não, eu não creio, Obama já está batendo na porta do Papa e já está recebendo boas-vindas, e Obama agora convidou o Papa para vir aí, eles querem conversar assuntos de ordem financeira, eles querem conversar assuntos de ordem administrativa, o Banco do Vaticano é o mais poderoso banco no mundo hoje, e eu não me surpreenderei se o Vaticano emprestar dinheiro para a América, a minha Bíblia diz que quem toma emprestado é servo de quem empresta, Salomão fala isso em provérbios, irmãos, essa coalizão está predita na Bíblia e não demora, ela vai acontecer, sabe o que me preocupa? É que nós não estamos preparados, na terça-feira aqui, quem esteve lembra que nós pregamos, o título do sermão foi permanecer preparado, alguns de nós um dia já nos preparamos, mas nós não permanecemos preparados e começar bem é muito bom, mas se você não terminar bem, não adiantou nada começar bem, já viu numa maratona, o pessoal larga e tem aqueles que largam na frente, que beleza, mas pena que quando chegam lá e chegam atrás, perderam, não adianta começar bem e terminar mal, então vamos largar na frente, mas vamos chegar na frente, Deus quer que assim seja, ó Deus querido, tudo que nós queremos pai, é ser um vaso novo, nós queremos te implorar, Senhor, tira de nós toda a imperfeição, Senhor, nós não queremos chegar perto do céu, a condição mais deplorável e miserável e triste que pode haver na vida de alguém, é não se comprometer contigo, é não se definir, quantos estão na igreja pai, infelizes, porque estão na igreja somente no corpo, a mente está lá no mundo, porque não se definiram, saíram do mundo, mas o mundo não saiu dele, Senhor, ajuda-nos a romper qualquer laço que ainda nos prenda a este mundo e as coisas deste mundo, nos ajude a nos definirmos pai, não apenas nos envolvermos, mas nos comprometermos contigo e com a missão que tu nos confiastes e essa determinação, esse comprometimento evidenciado na carta desse jovem, seu comprometimento com a causa errada, seja o nosso comprometimento com a causa certa, por favor pai, nos dê a têmpera que precisamos para ser daniéis modernos, ananias, azarias, misaéis modernos, ajuda-nos, Senhor, a ser uma réplica atual daqueles jovens, dá-nos, ó Deus, um caráter semelhante ao teu, como Davi nós clamamos, crie em nós, ó Deus, um coração puro e renova em nós um espírito reto, nos ajuda, Senhor, a ser a luz do mundo e o sal da terra, é a nossa prece em nome de Jesus, amém, 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 Obrigado.